Pra que você não me notisse assim Me deixou sempre a sonhar Faga agora, por favor Faga agora, eu preciso só saber Você! Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Mais uma vez! Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, corígio e trubã O brilho do raio, o cavalo vai na escuridão Pulando a boiado de um cavalo alado Levando o seu gado do rei me encantado Já velho cansado, mapeado em ferrado Seu coração Evo, 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 evo... Evo, 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 evo Evo, 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 invo, evo, 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 o buraco Fugindo o seu gado no pé do bombão Num grito de sorte, num abanho de morte Explode a boiada do seu norte A bandeira se abriu Ao ao mesmo partido E a boca parou Sem mais pena surgir Rebam, 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 rebam Rebam, 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 rebam Rebam, rebam, rebam Essa música foi disco de platina, foi um sucesso muito grande Eu queria chamar aqui, Abidiel Dias, que é de você, Abidiel. Abidiel, 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 Abidiel. Muito fraco, muito fraco Eu acho que tem gente aqui que ainda não jantou Como eu não jantei E ninguém pode cantar de bucho cheio Então canta com toda força Ipiaê 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 Com o que está Ipiaê Ipiaô Ipiaê Ipiaô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A música que faz é uma música muito original Verdadeiramente música, né? Perfeito, prazer com o estilo Tá, Jorge? Satisfação! Eu tenho 18 anos de idade Lá no... Valeu, gente! Valeu, tá? Tudo bem? Lá no... Tchau! Boa sorte! E como é que você veio parar aqui? Meu avô tem a faca de sabó aqui no Maranhão Eu fui embora em 97 Aí, desde 2004, fui vice-prefeito duas vezes Eu fui em 4.008, eu fui vice-prefeito Prefeito, prefeito Vim duas vezes prefeito com 7 dias Que é minha esposa, já tenho dois filhos É... Revivei a minha infância, né? E o Carlinho E o Carlinho é o cara que eu te falei do blog Que é um... do blog da Região do Mearim Que tem o Maranhão na sede Pessoal da Região do Mearim, Pedreiras e toda a região Um grande abraço João Simar Monteiro, o rei do futebol Estamos aqui hoje fazendo o tributo a Luiz Gonzaga O maior cantador do Brasil Um abraço a todos Muito obrigado Visita Fica Não Tô 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 Quando os loucos só lhe vai dar aula. Perdeu? Boa sorte, meu abraço. Olá, Maria Guilhara. Eu te dou, meu coração. Com você eu tô gamado, feliz e apaixonado. Meu amor, meu amor, meu amor. Você é meu chamego, meu sossego, meu arquego. Nosso amor é barra viva. Dentro de nós não há segredo. Você tá ligado em mim. Tô ligado em você. Tua vida é minha vida, minha vida, tá ligado em mim. É tão bonito o amor que a gente faz. E o muito vira a cor que cada vez a gente faz. É tão bonito o amor e a gente faz. Cada vez que a gente faz. Oh, maixão, querido, maixão Pra lá para mim que me ama, maixão Oh, maixão, querido, maixão Pra lá para mim que me ama, não se for o meu coração Amém. 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 A gente faz muito sucesso lá na Bahia. Amém. É ser roupa entre W2019 e o Zak lovely. Juremans en cognit cliché. Cvem a imagina. Você bem sabe que anima quando canta vem trazendo no seu canto um bocado E vai me dar um beijo Mas ainda tenho medo desse amor se acabar bem morena Me beijar Me beijar Dá um beijo Dá um beijo Esse medo E vai me dar um beijo Dá um beijo Esse medo E vai me dar um beijo Antes de cair mais tempo, curtir o barco Carboira sem medo Mas não vou lembrar Põe um sinal de tudo, Morena, ninguém vai imaginar Será que nós vamos, Morena, toda a luz que acaba Cê vem, 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 vem Vem, 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 E cantava Na cançada no meio da brincadeira Fazendo fora do compasso Deve-me se abaixando pelo braço Que viveu no braço Se ele é chato, na tesoura, na mulher É pra cá não deu mais pra cá E no dia Na cançada no meio da brincadeira